Música Fala galera, a vida anda muito cansativa né, por isso o Quer Que Eu Desenhe trouxe um tema para te agitar Hoje vamos falar sobre as diferentes fontes de energia Mas calma aí, você já adicionou o Descomplica nas suas redes sociais? Então aproveita para curtir esse vídeo e ficar por dentro de tudo que vai rolar no Enem Sempre que quiser você pode baixar esse mapa completão no link da descrição Basta clicar aqui embaixo à vontade Vamos embora para a energia? As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que usamos para realizar trabalho Basicamente tudo que envolve crescimento, movimento, produção De cara eu já vou te falar, a gente pode começar dividindo em fontes renováveis e não renováveis Vamos começar pelas renováveis, ok? Como o próprio nome já diz, as energias renováveis se repõem naturalmente Mas cuidado, isso não significa que elas sejam inesgotáveis Olha o nosso desmatamento aí para provar Agora vamos falar das fontes Temos, por exemplo, a energia eólica Capaz de transformar a força dos ventos em energia Já reparou naqueles ventiladores gigantes que existem em algumas regiões? Eles são aerogeradores Ao girar, produzem eletricidade usando a energia eólica Ou seja, dos ventos Bem maneiro, né? A maior parte da eletricidade consumida no Brasil vem da hidroelétrica Essa fonte se aproveita dos nossos enormes fluxos de água para fazer as nossas grandes pais girarem dentro das turbinas Como o Brasil é topzera nesse tipo de energia, nós conseguimos produzir tanto em usinas de barragem, aquela que tem um murão, quanto em usinas de fio d'água, aquela que aproveita o próprio correr do rio para fazer energia Outra fonte renovável é a energia solar E como diabos extraímos a energia do sol? Calma, não é magia, é tecnologia Ela é captada através de painéis solares formados por células fotovoltaicas que transformam os raios em energia elétrica ou mecânica Outra energia quente é a geotérmica ou geotermal Obtida a partir do calor que vem do interior da Terra em áreas com atividades vulcânicas E aí? O que é isso? A energia das ondas ou ondomotriz Provém do aproveitamento das ondas oceânicas Até daqui a gente pode tirar a energia Já a maremotriz é uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das alterações das mares por barragens ou através de turbinas submersas que usam a própria corrente marítima Por último, temos a biomassa Capaz de gerar energia através de elementos vivos, como animais e plantas Temos várias maneiras de aproveitar essa fonte Mas é no nosso etanol da cana que a gente manda muito Finalmente chegamos nas fontes de energia não renováveis Quando essa reserva se esgota, elas não podem ser regeneradas em nosso tempo de vida E são considerados como não renováveis tanto os combustíveis fósseis como a energia nuclear Esses combustíveis fósseis são formados por processos naturais Como a decomposição de vários organismos soterrados Esses combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão E mesmo sendo poluente, olha o aquecimento global aí É a matriz energética mais usada no mundo E ele é presente, por exemplo, no carbono mineral, no gás natural, no xisto, no petróleo A energia nuclear é um tipo de energia liberada quando acontece uma reação nuclear Isso acontece quando o núcleo de determinados átomos se transforma provocando uma fissão Ou divisão do núcleo atômico Nosso amigo urânio costuma ser muito usado na obtenção dessa energia E todo mundo sempre carrega aquele medinho de um acidente nessas usinas, etc Ufa, tanta energia assim me deixou cansadão Sabe o que eu vou fazer agora? Relaxar e curtir mais Descomplica Curta nossos vídeos e siga a gente em todas as nossas redes sociais Quer esse mapa para estudar depois? Então clica no link da descrição que você vai ter acesso ao desenho inteirinho Já pensou? Tá esperando o quê? Descomplica, quer dizer, compartilha a gente Assim fica fácil demais entender Pessoal, até o próximo O que é que eu desenho? Tchau, tchau